Quando tem esse barulhinho na casa da Rejane, é sinal de que algum sonho está prestes a se tornar realidade. As mãos habilidosas que movimentam o tecido na máquina de costura fazem um movimento que durante muito tempo ela observou e aprendeu com a mãe. Sempre vi ela costurando, eu perdi meu pai muito cedo e minha mãe era só uma dona de casa. E aí eu vi ela criar a família através da costura. Então assim, isso me gerou um desejo muito grande. Às vezes eu, como eu olhava para ela, a provisão toda vindo da costura era às vezes aquilo que eu queria. Eu falava, não, eu quero ser costureira. Demorou um tempo para entender que dessas linhas e panos poderia surgir algo. E tudo começou quando a filha dela pediu para que ela fizesse um urso. E o contentamento dela me trouxe muito contentamento. De ver a alegria dela, de levar para a escola, de mostrar aos colegas algo que eu tive vergonha quando eu vi. Eu falei, não, mas ela vai levar isso. E ela, eu vou levar meu urso, porque era o que ela tinha desenhado. Tinha uma expressão para ela. Depois disso, a Rejane foi aprimorando. E sabe o que ela faz? Dá vida aos desenhos. Igual a esses daí. Aqueles que estão na gaveta. Ainda da época da infância, do filho, do neto. Tenho muita gratidão por isso. Me sinto privilegiada. E eternizar aquilo ali, principalmente para uma criança. Tem um desenho que eu estou fazendo que hoje é para um rapaz. Ele é adulto e ele fez quando ele era criança. Eu estou vendo o tanto que aquilo significa para ele. E com a confecção das bonecas de pano, a família se une. O Carlos incentiva. As filhas inspiram. E o trabalho rende bons frutos. Afinal, é praticamente feito a oito mãos. O Carlos é marido da Rejane. Ele está sempre junto. Dá palpite, aconselha, admira o que ela faz. Eu vi o quanto ela é talentosa, o quanto ela tinha jeito para a coisa. E de lá para cá, eu só estava aperfeiçoada. Foi ele que deu esse empurrãozinho para que a ideia fosse possível. Eu estava vendo pela internet, eu vi uma reportagem de uma pessoa que fazia alguns desenhos. Transformava alguns desenhos em bonecos. E dei a ideia a ela para que tentasse também. Achei a ideia bastante interessante. Sabia que ela tinha talento para a coisa. Mas o resultado foi surpreendente. Nos alegrou muito. E olha que felicidade. O Carlos também ganhou seu mascote. O desenho de uma das filhas veio parar aqui, nas mãos. Muito gostoso. Eu sou bastante suspeito para falar porque eu já me divirto. Eu participo bastante da vida delas. E os desenhos dela já me emocionam muito. Todos os desenhos que elas fazem, elas fazem da escola, eu guardo, procuro guardar tudo. E aí quando ela pegou esse desenho que ela fez quando ela tinha... Hoje ela está com nove anos. A Giovanna está com nove anos. Ela fez quando tinha três anos. E ela pegou o desenho dela de três anos e transformou num boneco. Fiquei muito emocionado. Achei muito legal. As pequenas adoram a ideia. A Giovanna tem nove anos. A Cecília é seis. E se depender delas, vai ter muito trabalho para a mamãe. Pego um caderno, uma folha, um lápis e aí qualquer coisa que vier na minha cabeça, eu desenho numa folha. A minha mãe vai fazendo os bonecos e aí eu fico do lado dela, olhando como ela costura, igual ela ficava com a minha avó. E aí eu vou falando para elas alguns erros que ela está fazendo. Às vezes ela me pergunta se está bom ou se não está. Elas são observadoras. Cuidam de cada detalhe. Então, um dia que minha mãe estava fazendo uma boneca bailarina, daí sem querer a linha saiu assim, ó. Daí eu disse, mamãe, a linha saiu. Daí eu vi como fosse um cílio essa linha. Daí eu disse, você podia usar como fosse um cílio. O que é importante é ajudar a mamãe e o papai a fazer as bonecas. Para nada ficar errado e entregar tudo errado, para não sair nada reclamado. Linhas, panos e desenhos. Mas tem algo que faz esse trabalho ainda mais especial. O ingrediente principal dessas bonecas é o amor. Se a gente não põe amor, elas não ficam bonitas. Tu és aquela que habita a metade exata do caminho entre o encontro e a distância. Tu és boneca bonita, uma espécie de alquimia no imaginário da criança.